Hoje tem programa na TV, nós vamos pra casa, correndo a nós que vem. Hoje tem programa na TV, nós vamos pra casa, correndo a nós que vem. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Sonhando com ela e pensando naquilo. Chegamos então no local tão esperado que era para chegar no balneário Roncador, né, ué? Sim! Que fica em Porto Veracruz, fica a divisa Brasil e Argentina. Eu logo vou mostrar pra vocês, aqui fica o rio Uruguai e do outro lado fica a Argentina. Acompanhe nós aí que logo, logo vou mostrar pra vocês os locais, vou mostrar como é que é a infraestrutura do local e como é que foi o pagamento, como é que funciona, se tem água, se tem luz, energia, pra todos vocês. Aguarde aí! Oi, tudo bem? Oi! Dá tchau! 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 Comendo picolé, Nenê? Picolé! Ai, picolé tá gelado, gotoso! Ai, que gostoso esse picolé! O local que a gente acabou ficando foi aqui nesse cantinho, acabamos pegando uma sombra, porque tem energia 220, tá gente? Aqui fica toda a parte das cabaninhas, olha aqui muito quiosque, cheio de quiosque, churrasqueira, cara, olha de churrasqueira que tem, é cheio de churrasqueira, pode vir, que churrasqueira não vai faltar, só pode faltar carne. Aqui tem muita churrasqueira, mesinha, sombra, gente, olha, muita sombra. Aqui fica a parte da entrada, bastante gramado, tem um pouquinho de terra, mas é de boa. Aqui tem acesso também para o rio Uruguai, que desce pra baixo, quem quiser ficar acampado nesse local de baixo, pode ficar também. E aqui ficou nossa casinha, vamos lá então, para onde ficou o nosso local que nós vamos passar nessa noite hoje. Já deixei o todo armado, tá tudo prontinho, já deixei as conexões, já peguei energia externa, tá conectado aqui atrás, e já deixei tudo carregando. Agora não tem galho, só deixei nosso ventiladorzinho ligado, para poder circular um pouco do ar e abrir a tampa lá de trás, porque ele vem todo o calor do motor e vira um calorão aqui dentro, tremendo, gente, tremendo mesmo. Aí aqui a Ana Sofia foram brincar na pracinha, tem uma pracinha que logo eu mostro para vocês, pode vir de boa com criança, cara, o local é bem show de bola mesmo, eles estão brincando lá. Eu já mostro para vocês, tá? Vou só arrumar algumas coisinhas aqui, e vamos para lá então, e quero mostrar o rio para vocês aí. Vamos dar uma olhada nele, olha a extensão, ele é muito comprido, meu Deus, olha a distância disso aqui, cara. E logo aqui embaixo eu já avistei o salto roncador, que nós queríamos conhecer, fazia muito tempão já, fazia um ano e meio que a gente queria conhecer o salto roncador, e acabava sempre vindo, e acabava deixando para depois, depois. Hoje nós estamos aqui. O salto roncador fica aqui embaixo. O salto roncador fica aqui embaixo. O salto roncador fica aqui embaixo. A volta toda ao redor do rio, ele quase atravessa o outro lado do rio Uruguai. E aqui para vocês verem, no outro lado de lá fica a Argentina. Aqui tem a balsa, logo acima tem a balsa, que faz a travessia do rio para o outro lado da Argentina. Um dia desse nós vamos para lá com a nossa casinha, vamos lá comprar então nossas Budweiser. E o rio está tão baixo que tem um carinha ali que está mais de 300 metros a rio adentro ali, cara, e está andando pela cintura. Para vocês terem ideia, cara, a estiagem de chuva que está aqui no Rio Grande do Sul. Cara, falta muita chuva para nós. Eu vou ver se eu acho que elas estão brincando ali na pracinha, vamos lá. E quem nos acompanha sempre, nós temos um vídeo então que fica no Paredão de Pedra em Porto Veracruz. Eu vou deixar no card aqui em cima. Dá uma olhadinha lá, cara. É show de bola local, vocês não vão se arrepender não. Mostra todo o rio Uruguai lá de cima. Então aqui a Leana e a Sofia estão brincando aqui. Olha o cavalinho. Esse é o piquitó, Nenê? Piquitó, 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 piquitó. Vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo. Vamos cavalo, vamos. Vai cavalo. Tem a parte do escorregador, tem a casinha de cima, vai dar para correr, tem os tubinhos aqui. Vai brincar, Nenê, vamos brincar. Aí tem, olha aqui, tem muito, cara. Tem várias casinhas. São uma, são duas, três, quatro. São quatro casinhas, tem balança também. Vai brincar, amor? Vamos escorregar ali, escorrega ali, escorrega ali. Escorrega para nós vir aí, amor. Vamos ver se você consegue descer aqui. A Kelly falou que eu não posso ir nesse negócio. Como é o nome disso aqui, amor? Roda? O nome disso aqui é roda. Quem souber, deixa nos comentários, não sei o negócio aí. Vamos lá, então. A Kelly disse que não dá para ir, porque a Kelly é muito pesada. Eu acho que dá para me ir, sim. Até botarem eu para correr daqui, não tem nada, gente. É isso aí, gente. Vai, vamos brincar então, Sofia. Vai, vamos girar o Nenê? Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Viu que legal? Roda, roda. Galerinha, a água é morninha, cara. É tudo da pé. Aqui, olha, pode ir mais longe. Lá já tem um pessoal aqui, cara. Ah, é super baixinho e a água é morninha mesmo. Show de bola. Eu cheguei com o meu baldinho do banho e acabei esquecendo a minha câmera aqui na combinha. A primeira vez que eu tomo banho escutando um gaitaça, amor. Cara, eu deixei vocês de lado, cara. Deixei a câmera aqui, cara. Me esqueci, cara. Mas eu aqui lá dentro, lá do banheiro dele, gaitaça. Ele dançava muito. A chirosada tocando um gaitaça. Vamos lá. Vem, Maguão. Vem comigo no meu barco, amor, que nós vamos navegar. Vamos lá fazer o amor, nós dois juntos. Vem comigo no meu barco, amor, que nós vamos navegar. Vamos lá fazer o amor, nós dois juntos. Vem, 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 meu amor, que hoje eu não posso ficar sozinha. Vem, 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 meu amor, que hoje eu não posso ficar sozinha. Vem, 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 Deixa de bobagem, deixa eu dar meu caro dentro da sua garota Deixa de bobagem, deixa eu dar meu caro dentro da sua garota Eu não aguento mais, não durmo tranquilo Sonhando com ela e pensando naquilo Eu não aguento mais, não durmo tranquilo Sonhando com ela e pensando naquilo É hoje Hoje tem um programa na TV Nós vai pra casa correndo a nós que vem Hoje tem um programa na TV Nós vai pra casa correndo a nós que vem Eu não aguento mais, não durmo tranquilo Sonhando com ela e pensando naquilo É hoje Eu não aguento mais, não durmo tranquilo Eu não aguento mais, não durmo tranquilo Você sabe que eu não encontro, você tem o meu interesse Mas você não passa lá, não durmo Ela deu tudo, tudo que ela deu 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 É isso aí meu querido, brigadão por essa Show de bola, meus parabéns Valeu, gurizada, valeu, valeu É isso aí nosso amigo gaiteiro O cara bombou na gaita ali Show de bola Dessa vez eu aproveitei Fui no banheiro, tomou meu banhinho lá E aquela gaitinha tocando, né Eu tive que dar uma olhada Agora fui lá buscar a câmera E vai um total gaitaço em dia Isso aí galera Vamos pra lá Vamos lá fazer nossa janta agora E só pra amanhã Bom dia, bom dia rapaziada Acordamos, acabamos fazendo o nosso café da manhã aqui E tem uns amigos nossos aí Na verdade a parceria é legal Convidaram nós ali pra almoçar junto com eles E como eu disse, cara Eu não vou, eu não vou Mas acabei indo Tá aqui a gurizada Vou mostrar pra vocês A família deles Convidaram nós E pra fazer uma carninha assada Eu ia fazer um aperitivozinho Mas os caras já se provaleceram Olha as carnes que os caras ameaçam aí Olha aqui, tá louco Só pra brincar, né É, só pra brincar É, aqui o fogo foi feito com Com a leia que foi comprado ali Uma leia do mato mesmo Ele consegue fazer bem rápido Assar uma carninha E temos agora aqui com o nosso amigo Como é que ele é nosso amigo mesmo? J.U. Freitas Nosso amigo J.U. Freitas Aqui é o Laudair Laudair Esse aqui, ó Esse aqui, ó Laudair O Laudair não deixou nem tomar café Ele queria que eu tomasse O que ele tomasse amanhecido? Uma cervejinha Não, não, não Não, vamos parar Cervejinha Isso é com calma Não dá pra tomar direto Café de cevada Café de cevada E nosso amigo aqui? Canastra? Aham, ó Nosso amigo Vamos jogar uma canastra hoje É isso aí É isso aí E dá umas famílias lá atrás As minhas crianças Todo mundo aí É, aí ó Deus Já dá nojo, né? O cara traz um pedacinho De carne desse tamanho Pequeno Dá um palmo Esse cara vê que esses pedaços É carne assim, ó Tá louco Valeu galera Vamos almoçar com a família Junto aí E logo mais Eu mostro pra vocês Lá embaixo o rio Após nós ter feito Um almoço Show de bola Com aquela galerinha De Santa Rosa Muita gente boa Cara, parecia que fazia anos O sujeito conhecia Cara, se damos super bem Damos risada Conversamos aí Show de bola E Vou seguir nossa aventura Eu vim a pé Pra esse estradão aqui atrás Que dá 300 metros Pra poder ir pro salto mesmo Do roncador Quero mostrar pra vocês A estradinha é essa daqui Eu vou ver onde Que vai dar o acesso Agora pra poder ir pro salto A trilha é curta Bem curtinha mesmo Lá da estrada Que eu vim Dá 200 a 300 metros só É muito pertinho Já tá vindo um ar puro Um ar fresco Isso aí é a natureza E o salto do roncador Está desse lado esquerdo aqui Cara, é lindo Eu já tô tendo já a visão Cara, é muito show de bola É isso aí, gente Bem-vindos então Ao salto do roncador Logo ter mostrado pra vocês As imagens aéreas aí Agora estou pessoalmente No salto Olha que ele forma Ele forma Umas lagoazinhas No canto Pra dar pra tomar banho Daqui fica os paredões de pedra Segue adiante aí Por alguns Kilômetros de distância Desse lado de cá Fica ali as quedas Aqui fica a parte maior Que deu pra mim ver E o resto pra lá Fica os outros locais Mais pequenos Eu vou ver se eu consigo Atravessar pro outro lado E vou mostrar pra vocês Pra fazer mais uma trilha Tem que subir por esse lado Pra poder sair Naquele canto de lá Que daí não tem Quase corredeira É melhor de atravessar Pro outro lado Rapaziada Tem que tomar muita cautela Porque Eu falei pra vocês Tem um limo Cara muito escorregadio Pra descer ali Tem mais outros obstáculos Pra poder chegar lá Nas quedas E Vamos lá Não podemos desistir não Vou ter que entrar na água Agora de novo Só que agora Eu vou ter que se abaixar Mais acima Do que tentar vir mais por baixo Porque ali não tem como Ela serve muita cautela Porque tem muita pedra aqui Eu vou ter que entrar na água Eu vou ter que entrar na água Eu vou ter que entrar na água Olha gente Olha gente Tanta calcificação que faz a água Sabe aquele ditado A água bate em pedra dura Bata e bate até que fura Dá uma olhadinha aqui Entra dentro desse buraco Desse buraco aqui mesmo Na pedra E tem a saída aqui Mais pra lá Tem mais coisa ainda ali Tem a galera de barco Eu vou atravessar pro outro lado Vou pular aqui agora Vamos lá pro lado de lá Consegui pular pro outro lado É lá que vem no passarinho de barco Desce no meio das pedras Olha que forma aqui Tá vendo? Vou mostrar pra vocês aí Vocês viram cara? Ela viesse até o fundo ali Girando pra baixo E aqui tem mais Uma forma mais posta de água Olha aqui Mais posta de água a forma Cara E aqui tem mais posta de água E aqui tem mais posta de água E aqui tem mais posta de água Quem está chegando no nosso canal agora Nós estamos no Salto do Roncador Que fica a divisa de Brasil e Argentina Acabamos chegando no Campo Aqui no Campo do Roncador Um local muito legal, curtimos muito E mostramos todas essas belezas Agora que tem no Salto Muito lindo mesmo Uma observação, só cuidem bastante O limo que tem nas pedras É muito perigoso, resbalar E cair para baixo, vocês vão se machucar Tomem muito cuidado se vocês virem aqui O limo das pedras, não vão se esquecer Vamos lá para a nossa casinha agora Na combinha Vamos arrumar nossas coisas lá E daí nós vamos pegar e vamos para a casa Daqui um pouquinho E no final depois de conseguir achar essa gente boa Essa galeria tudo de Santa Rosa No final de tudo estão toda essa galera aqui junto com nós Então no final de tudo, o que que é galera? Olha nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!